No período de estiagem, as ocorrências de incêndios tendem a aumentar na região central do Maranhão. Situação que gerava preocupação por parte da população, pois por aqui não existia um agrupamento do Corpo de Bombeiros. Aqui em Presidente Dutra, essa é a primeira vez que a cidade vai ter disponível uma equipe do Corpo de Bombeiros para combater incêndios na região. Eles contarão com apoio de pelo menos oito bombeiros civis e também com apoio das equipes da Polícia Municipal. Por enquanto, os atendimentos serão feitos através dos telefones disponíveis aqui no 18º Batalhão. A partir de agora, o município passará a contar com a 10ª Companhia, que abrangerá mais de oito cidades na região. O agrupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão foi desmembrado da cidade de Barra do Corda e será inaugurado na próxima sexta-feira. Nós, ontem, tivemos a oportunidade de reunir com os gestores da Guarda Municipal para que, através disso, tivéssemos um termo de cooperação técnica, né? Através dos recursos humanos da Guarda Municipal, dos bombeiros civis que vocês estão vendo aqui já passando por um treinamento para trabalhar conosco. Quando eu falo conosco, eu falo do Corpo de Bombeiros, da companhia que está sendo implantada aqui. E nós também temos o Tenente Nunes, que ele veio agora para somar conosco como comandante dessa companhia que será implantada. A 10ª Companhia ficará à disposição da sociedade no 18º BPM e será comandada pelo Tenente Nunes. O Corpo de Bombeiros, ele tem, nos últimos anos, tem bastante atuado pela cidade do interior. E, devido à parceria com o Estado, Secretaria de Segurança Pública, nós estamos agora com o start inicial das atividades bombeirísticas, digamos assim, na cidade de Presidente Dutra e Redondeza, né? E para atuar nas primeiras ocorrências de sede florestal, fogo no mato, para salvaguardar bens, vidas de pessoas e animais também, né? Agora, todos estão passando por um treinamento de orientação, que envolveu os bombeiros civis, a polícia municipal e o comando do CTA, que também apoiará no combate a incêndios na região com o uso do helicóptero. Sabemos que o período de estiagem, ele já se aproxima, né? Temos também a nossa aeronave, que ela está preparada com um equipamento chamado Bambi Bucket, ou seja, uma bolsa grande de 400 litros de água, na qual nós podemos lançar a mão dela para fazer o combate a incêndio florestal, junto com a força-tarefa que nós estamos iniciando agora com essa parceria com a Guarda Municipal e os bombeiros civis daqui de Presidente Dutra. Na décima companhia, os atendimentos poderão ser solicitados inicialmente através dos telefones disponíveis no décimo oitavo e, posteriormente, através dos 190 e 193. Conseguimos, através do comandante-geral, o coronel Célio Roberto, que viesse essa picape com uma bomba e com uma capacidade de mil litros para que nós pudéssemos dar o pontapé inicial. Nós temos aqui a R51, que é uma viatura para autorresgate, que foi adaptada com uma bombona de mil litros, com capacidade de mil litros de água para ser utilizada nos incêndios florestais e fogo no mato. Temos alguns materiais de sapo, que é boba costal, abafador, motosserra, maclaudes, que é uma ferramenta muito utilizada para fazer aceiro. E nós vamos utilizar esse equipamento na parte de vegetação para fazer esse combate imediato para fogo no mato.